Posso te dar um conselho? Ame quem te ama Valorize quem te valoriza Queira ficar perto de quem quer ter você por perto Se importe com quem se importa com você Cuide daquele que cuida de você Prioriza aquele que te prioriza E não tenha como prioridade Quem te tem como uma opção Faz isso Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima pra baixo Ai que liga Ai que liga Ai que liga Ai que liga Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima pra baixo Ai que liga Ai que liga Ai que liga Ai que liga Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima pra baixo Ai que liga Ai caralho Ela tá movimentando jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai que liga ai caralho Ai que liga ai caralho Eu não conheço o sentimento Mas tudo certo a paixão Ela tá movimentando jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai que liga ai caralho Ai que liga ai caralho Ai que liga ai caralho Eu não conheço o sentimento Mas tudo certo a paixão Ela tá movimentando jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai que liga ai caralho 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 Eu não conheço o sentimento Mas tudo certo a paixão Ela tá movimentando jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai que liga, ai caralho, ai que liga, caralho Ai que liga, ai caralho, ai que liga Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai que liga, ai caralho, ai que liga, caralho Ai que liga, ai caralho, ai que liga Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho